E olha, em Coroados choveu granizo durante esse mesmo temporal, viu? Algumas imagens chegaram pra gente, olha só, mostrando aí o tamanho das pedras de gelo que caíram, meus amigos. De acordo com a PM, choveu granizo aí por aproximadamente 10 minutos, mas por sorte nenhum estrago foi registrado. Uma árvore caiu em uma propriedade rural, mas por sorte ninguém ficou ferido.